Fala! Beleza! Aqui quem fala sou eu, a TAMGODA21, e hoje vai estar aqui no Nikos NextBots E deixa eu falar, ah, mas por que você tá gravando isso? Ah, é porque o canal é meu, é porque eu quero, porque tá famoso, então eu vou ganhar viu, tá ligado? E filha da puta, tem um PNG correndo atrás de mim, e eu já vou explicar, galera, esse jogo é praticamente você tem que correr de uns PNG Então bora! Bora, bora Filha da puta! Eu vi, eu vi um frete ali, tá ligado Que filha da puta? Ai, idiota Não! Merda Ficou preso aí, otário Elias Ah, tá ligado Ai, bora, eu vi uma puta De boa, tô salvo Posso passar? Por alguma casa eu posso Passar De boa, de boa, de boa na lagoa Quer saber? Vou montar minha lojinha Olha, olha o livro Olha o livro, o livro é bem baratinho 1,40 mil Jabiraca Jabiraca Velho, não tem ninguém vindo não O DJ é de boa O DJ é de boa Filho da puta, não é Filho da puta É pra deixar fechado lá sua mula Ei, alô Ué, agora tem bicho novo Não me mata Ah, velho, tem Sonic nesse jogo Não me pega, seu filho da puta Não me pega Não me pega Não me pega Não me pega Seu idiota Não me pega Não me pega Não me pega Aqui, ó, pra você, ó Não me pega Galera Eu buguei o jogo Não, eu vou É um titã, cara Venho aqui Ok Ah, Sonic Sonic Ah Ah, Gabriel Se eu morrer Eu vi que eu acabo, galera Poxa Não doem Monge Idiota Vamos lá no Nikos Club Pra dar uma dançada Vamos dar dançada Quero ver Ó meu tempo aqui, ó Meu tempo tá de 50 segundos Ah, de boa, velho Ah, não, mano Nem ferrando Ah, tá, velho Mano, por que um moleque Com o melhor tempo De 17 segundos Tá na minha frente? Não, pera O melhor tempo Depois dessa É não esperar Esse jogo tá muito bugado, cara Cara, dá pra ficar de boa Dançando aqui, ó O desafio Com o Kino Valendo Tá bom, galerinha Se eu morrer O vídeo acaba Cara, cadê os bloques Desfio Ah, de boa Vou até sentar um pouco Aqui, ó Aqui ninguém me pega Aqui eu posso Dançar de boa Ó, tô Tocando Tem uma guitarrinha Aqui, ó Vocês não tão vendo A minha animação direito Mas eu tô tocando Não me pega